Fala aí galera, belezão? Vou fazer um videozinho aqui sobre viajar de carnoite, as vantagens e desvantagens. É 5 pontos que eu listo como positivo e 4 pontos como negativo. Eu viajo à noite, não abro mão de viajar à noite. Minhas primeiras viagens, 3 ao Nordeste, foram diurnas, Rio, Nordeste, Recife, uma pessoa da tal. Sempre foram diurnas, 3 primeiras e com o tempo fui me conhecendo e vi que dava praia à noite e hoje eu não abro mão de viajar à noite, isso é um tema muito polêmico. Então vamos lá galera, os 5 pontos positivos de viajar à noite, noturno. O primeiro trânsito galera, é o trânsito totalmente livre. Então assim, você vai sair, não vai pegar trânsito, eu saio do Rio em média 8 da noite com a minha família e trafego. Aqui do Rio a vantagem é o que? 101, porque eu pego todo Rio de Janeiro, Espírito Santo, vias pedagérias, então eu rodo tranquilo, sem nenhum problema. Então assim, o trânsito é totalmente livre, você ganha muito, muito, muito tempo. Quando vem amanhecer eu tô quase na divisa com a Bahia, já rodei em turno de 800km. Então assim, o primeiro ponto que eu listo é o trânsito totalmente livre, você não pega engarrafamento. O segundo ponto galera, consumo galera. Teu carro praticamente não para, não tem trânsito, não tem radar, o radar fica piscando ali quando tem o Espírito Santo, alguma parte ali, radar e semáforo na verdade, os semáforos ficam piscando. Então você passa sempre livre, o carro é peso potência, você parando o carro e engrenando e voltando, ele vai consumindo mais, com marcha mais baixa, são marchas de força. Então você vai ter carro sempre quinta marcha, sexta marcha, oitava marcha, o carro tem nona marcha, os carros tem hoje. Então vai ser, o consumo vai ser um fator gigantesco. Você vai ter uma economia fantástica, tá galera? Então o primeiro foi trânsito livre, o segundo foi o consumo do carro. O terceiro tópico galera, fica bem, bem, bem menos cansativo para crianças, idosos, pessoas que estão viajando, por quê? As crianças dormem bem, então assim, você vai estar com o ar condicionado ligado geralmente no carro, um silêncio ali e a criança vão dormir, os ocupantes, alguns vão dormir e vão ficar menos cansados, porque eles vão conseguir viajar tranquilo, não vai ter barulho, a pista está vazia, durante o dia está engarrafado ali, o carro buzinando, barulho de caminhão que diz, então assim, a pessoa não consegue dormir tão bem, então assim, a viagem fica muito menos cansativa, tá? Costumam acordar sempre oito horas da manhã, oito horas da manhã no carro, para tomar café, então a viagem preocupante fica bem mais agradável, tá? A quarta dica, você economiza em hospedagem e alimentação. No meu caso, eu saio do Rio oito da noite, durmo geralmente a Lagoinha, esse ano que diz que a banda ali, né, com em torno de mil e quinhentos caímos em rodada, mil e setecentos, então eu durmo só uma noite, né, então se eu andar mil e quinhentos, então outro dia vai ficar faltando pouco, com em torno de mil e setecentos, bem menos ainda, então eu consigo dormir uma noite e economizar uma pousada, no meu caso são duas pousadas, porque vai eu, minha esposa, meu filho que está aqui, o Arthur, né, meu companheiro aqui de vídeo aqui, minha sogra e meu sonho, então alugamos dois quartos por noite, então assim, os quartos, dois, na mega, 150 reais, só de uma noite que não dormida, 300 reais, mas o almoço ali dá uma boa economia de uns 500 reais, tá? Que vai ficar menos tempo na pista e automaticamente vai ser menos cansativo, tá? O quinto tópico, galera, também é temperatura, né, a temperatura à noite sempre é a menos, combinando lá com o tópico que eu falei do barulho, mais fresco, o carro força menos, o ar vai tranquilo, quem quiser ir sem ar ali, pode ir, eu não aconselho porque vento, muito barulho, quem quiser ir vai, mas eu não vou, mas a temperatura está menos, então assim, fica bem, bem a viagem mais tranquila, né, aquele, mas ele chegando depois ali do Nordeste ali e a temperatura mais alta ali, o carro aquece, então consome mais combustível, o compressor roda mais e à noite você consegue ter essa temperatura menos, ajuda bastante. Pessoal, também eu tenho um vídeo que eu estou colocando na descrição e no comentário fixado, tá, esse vídeo aqui, é sobre viajar à noite, a rota que eu indico, para quem é do Rio de Janeiro e São Paulo está fazendo, tá, nesse vídeo aqui, tem a rota de quem vai para o Rio que eu indico, que é 101, e o motivo tá nesse vídeo aí, e 116, presidente Dutra, para quem está em São Paulo, Volta Redonda, de lá em Paraíba e seguir, e lá eu digo o motivo, tem todo um trabalhinho, quem quiser assistir, as rotas que eu indico do Rio de São Paulo ao Nordeste, tá nesse vídeo aí, tá, pessoal? Então agora vamos para os pontos negativos, primeiro ponto, pontos de apoio limitado, então assim, a tendência é que fim de semana, onde a gente mora na cidade, sábado e domingo já é fechado, muitas coisas, à noite, imagine na UABR, então assim, os pontos de apoio são bem, bem limitados, você vai encontrar postos de combustível abertos, abastecimento super de boa, mas você vai ter mais novas conveniências, coisas assim, então assim, o ponto de apoio é bem, bem, bem limitado, tá, é uma parte negativa. O segundo ponto, galera, é borracharia mecânica, à noite você não vai encontrar praticamente borracharia na BR nenhuma, existe 24 horas, mas você não vai achar, por isso que eu falo para você usar a, ir pelas vias, pedagieda, porque se você quebrar, você tem um socorro, pelo menos ali, da via vai te levar até um ponto seguro, então por isso que eu, esse vídeo que eu botei aí, que tá no comentário da descrição, a rota que eu indico, de quem nunca viajou e não conhece, tá fazendo, mesmo, pessoal, eu falo outra coisa, outra dica, valiosa, quem nunca viajou, não tem experiência, não viaja à noite, tá, não viaja à noite, porque você não se conhece, agora, você já fez, outras viagens noturnas, sabe que tem resistência, tá, aí você entra no grupo do WhatsApp, tem vários grupos do WhatsApp aí, a gente tem um aqui no Rio, chamado Pé na Estrada, quem quiser participar, só fala no comentário, que eu vou estar inserindo lá, tá, esse grupo é bacana, de autoajuda, não tem bandeira, não tem nada, lá tem hidroterapia, do caderno, tudo lá dentro, lá não tem bandeira nenhuma, quiseram participar do grupo, ele é muito legal, porque tem pessoas que nunca viajaram, mas ao Nordeste, e fizeram a sua primeira viagem, em cima do grupo de WhatsApp, tá, galera, então, assim, quiseram participar, é, só pedindo um comentário, que eu estou inserindo lá, tá, o segundo que eu falei, né, galera, é, borracharia mecânica, não tem, se der problema no carro, é, vai ter que, indo para o avião pedagiada, eles vão te botar no ponto de apoio seguro, e você vai esperar amanhecer, para estar salando esse problema, né, esse é o segundo ponto, o terceiro ponto, galera, é baixo nível de segurança, tá, na madrugada, você não vê polícia, esses trechos, é, quase não se vê policiamento, tá, então, assim, é, a segurança fica um pouco precária, você se sente realmente, a deudará, a pista só soa, praticamente, os caminhões some, tem uns carros, trafegando ali, cruzando às vezes, mas, é, policiamento é muito, muito baixo, tá, e o quarto ponto, que eu larguei por último, galera, é o principal, visibilidade, tá, você diurno, você consegue ver 2, 3 km, a vida frente, se for uma reta, até mais, e noturno, é 100 metros, no máximo ali, a sua visão é muito, muito controlada, muito, pouca ali, então, você tem que ter, é, essa ciência, e, não correr muito, sempre ali, no máximo 100 por hora, porque esses trechos, tem muito animais, né, então, você vai passar, um grande galho de mata, então, tem que ter muito, muito cuidado, é, nesse trecho, então, vai viajar à noite, galera, evite, velocidade excesso, à noite, é para ganhar tempo, 100zinho, você vai ali, mantém, tá, galera, então, esse vídeo que eu fiz, é um vídeo de autoajuda, é, das vantagens, e desvantagens, do que eu acho, é, de viajar à noite, né, minha opinião, minha mera opinião, então, galera, botei cinco pontos, positivo, que eu acho, e cinco pontos, e quatro pontos negativos, e aí, é uma balança, é, você pesa, e ver, se vale a pena, galera, viajar à noite, tem que conhecer a rota, muito bem, se a via não estiver em boas condições, nunca, 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 viajem nela à noite, nunca, dois pontos importantes, primeiro, se conhecer, saber que já fez viagem noturna, que você tem resistência, e não vai sentir sono, não vai aguentar sair de casa, oito, nove da noite, meia noite, chegar cinco da manhã, quatro da manhã, tá morto de sono, encostar o carro, é, fazer o que, em vez de dormir à noite, vai dormir que dia, então, assim, galera, não adianta sair à noite, às quatro, cinco horas da manhã, seis horas, querer dormir, dormir, mas se der sono, tem que parar e dormir, tá, não siga a viagem, tá, então, esse é o ponto importantíssimo, é, se conhecer ali, se você vai aguentar resistência, e o segundo ponto, galera, se não conhecer BR, não vá, tá, tem que saber que ela é totalmente boa e adequada, é por isso que eu botei esse vídeo aí, no comentário, tá, fixado, e no link, fixado lá, pra você ver, o que eu falo, que em São Paulo e do Rio, é, por onde trafegar, que são pistas pedagiadas, se você tiver um problema à noite, furar um pneu, algum problema, você vai ter um ponto de apoio, é, vai ter um reboque, pra te tirar da lista, e te botar no ponto seguro de apoio deles, que lá vai ter banheiro, lá tem sala de espera, tá, você não vai ficar desamparado, então, pessoal, era mais esse videozinho aí, que eu tô ajuda, que eu fiz esse vídeo aí, pra contrapor aí, então, pessoal, era isso aí, forte abraço, pé na estrada, e até o próximo, hein?